...cínio, bobos mediante espancamentos e assaltos na BR a motoristas foram presos na manhã de hoje. E atenção, a dupla estava escondida na zona rural de Itapororoca, mas olha só, deu trabalho a polícia, viu? Um dos alvos, um dos criminosos, foi um político da região que foi vítima de sequestro e tentativa de latrocínio. O delegado Silvio Cabelo deu mais detalhes, olha só. Prendemos uma dupla criminosa que está sendo investigada em vários inquéritos policiais aqui por nossas equipes. Nós conseguimos os mandados, esse pessoal, eles são responsáveis por uma tentativa de latrocínio a um político que possui terras aqui na cidade de Itapororoca, onde fizeram de reféns um pessoal. De várias casas, principalmente a casa, a residência desse político. Esse político chegou a ser, inclusive, alvejado por disparos contra esse pessoal, que levou, que subtraiu, mediante essas agressões, subtraíram vários bens preciosos, dentre carros e joias. E esse pessoal também, além de roubos qualificados na nossa região, estavam praticando assaltos a veículos na BR, aqui na região do Vale do Mamalab. O político foi vítima, mas outras pessoas também desconhecidas e poderia ser qualquer um de nós. Esse carro vai nas BRs, né? E aí, meu amigo, quando chega uma pessoa e aponta a arma pra você, tu vai fazer o quê? Contra uma família dentro do carro. Vai parar, né? É mais prudente parar. Eu sei que alguns dão vontade de passar com o carro por cima, mas quando você vê a sua esposa, o seu marido, seus filhos no carro, sua mãe e seu pai, aí você pensa duas vezes e acaba sendo vítima dessa quadrilha que agora está atrás das grades. Parabéns mais uma vez à nossa força policial.